E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Mount & Blade e Clash of Kings aqui e da última vez vocês se lembram que eu ataquei o Wafers Rest aqui tava meio monótono né, como eu descrevi na descrição do vídeo aí eu ataquei aqui, tomei a cidade defendi a dos Lannisters, mas aí quando o Robb Stark não deu aula pra mim eu vazei e vamos ver onde eu vou agora eu tô aqui com 53 soldados esperando pra eu ir pra algum lugar e... bom, deixa eu me decidi agora, aqui tem... ah não, The Highfall é Nortenha bom, será que se eu me arriscar nas Ilhas de Ferro ia ser uma boa? Porque as Ilhas de Ferro elas... digamos assim, são inimiga, né é inimiga, bom, sei lá vai que eu acho algum castelo bom pra tomar por aqui, não sei, vamos tentar achar aí pra algum lugar aí a fim de que eu possa desenvolver mais meu exército né, ou então é, consegui umas lutas legais aqui porque por enquanto aumentar o tamanho dele também porque por enquanto eu tô muito, muito pouca gente principalmente pra tomar King's Landing que é o que eu quero muito então vamos lá opa, tava acontecendo uma luta aqui entre quem? entre quem? vem aqui é das Westerlands é contra... aí, mas os caras já tão... opa os caras... sir... ah, as Ilhas de Ferro tão aqui também que interessante e eles tão com 30 e poucos soldados eu vou... eu vou vir aqui porque é, tá... ah... perderam deixa eu ver aqui é, mas tá tendo batalha aqui então vambora vamos... vamos nos unir a batalha aqui, ó esses caras das Ilhas de Ferro tão com 42 soldados eu sou mais rápido ou não? não... é, eu sou mais rápido do que eles nós vamos alcançar é isso aí ah, cês tão invadindo aqui Iron Islands a gente vai pegar vocês bonito aqui beleza, beleza ó, o Edwin Frey beleza legal vou me unir a batalha lá do Edwin Frey e vamos lá charge the enemy vambora eu tenho 68 contra 37 beleza, beleza vai lá, vai lá a batalha já tá acontecendo lá vambora opa, peraí, 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 peraí o que que é isso? ah, é uma ponte ah, que interessante peraí, mas mas deixa eles cruzarem a ponte então ô, todo mundo meu exército vai esperar aqui meu exército vai segurar essa posição não vou permitir que eles cruzem ali que a gente precisa da vantagem da ponte aqui desse lado tudo bem que eles podem cruzar o rio, né não necessariamente eles vêm pela ponte mas a gente já fica parado, esperando, preparado por aqui não é verdade? então é isso aí já pegar a espada até alcança um pouquinho menor do que a outra que eu tinha mas parece uma espada bem maior e talvez melhor bom, vamos ver melhor, né não maior maior não acabei de falar que ela não tem o mesmo alcance vamos lá eu meu personagem tá estiloso isso sim, né com esse capacete com esses com tudo isso aqui então é isso aí se o exército do Freak quiser ir na frente pode ir eu não tô nem aí eu vou ficar parado por aqui vou até desmontar pra lutar com os meus manos vambora você tá lutando? não, não eu e meus manos vamos ficar aqui parado vamos lutar aqui e segurar a ponte você pode ir se você quiser até você ajuda a gente aí, né tem 19 soldados vai, vai vai brigando aí eu vou ficar paradinho aqui será que eu vou conseguir ficar parado aqui vendo eles acabar com todo mundo? não, eles já estão avançando vai lá pessoal, me segue vamos lá não, não, não não, não, não segura aqui, segura aqui segura aqui tá vamos lá ah, vamos lá vamos lá o charge vai, não aguento ficar parado vai lá tô vendo o Freak esmagar todo mundo tô aqui sempre disparar a festa vai nem pensar vamos lá, vamos lá charge eu passei pela ponte eu fiz o protocolo aí eu venho cá o seu ironborn cadê vocês? é, tô o povo tá ali vem, vem, vem vem ah só porque eu ia tô aqui, ó boa não, esse é meu esse é meu não é dos Frey, mas não importa ah demorei muito pra atacar tudo bem porque eu achava que eles iam perder ah não, vem vindo mais mais ironborn ali vamos lá vamos acabar com eles ali naquele canto isso, isso, isso briga isso, boa acertei ele ninguém ninguém acaba com a minha cavalaria ninguém toma toma isso aí livrei meu cavaleiro pode vir, pode vir boa isso vem, vem vai encarar eita aí toma essa e você também esses caras sem armadura é ovo fácil cadê os outros ali? ah, não aqueles soldados lá são meus esse aqui não toma e ganhamos é, ganhamos foi facinho mas isso é uma batalha isso é que eu importo isso é importante e boa vamos sair daqui ganhei um de renome três de moral o Edwin Frey me ajudou beleza você não me conhecia ainda Edwin Frey? mas eu te conheço você não me conhecia mas eu te conheço olha só Riverlands Knight hum, deixa eu ver se tem algum idiota pra eu debandar aqui Luther, vai embora aqui ó tenho dois Riverlands Knights aqui vamos lá são meus e vamos capturar o máximo que eu posso aqui esse carinha de elite aqui também e retainer não vamos capturar um arqueiro Ironborn Archer e beleza aqui vamos fazer upgrade mais upgrades Riverlands Pikeman mais dois upgrades aqui tranquilo e vai embora vocês podem tudo ir embora deixa eu ver aqui tem mais algumas coisinhas pra pegar beleza feito agora sim acho que eu vou lá pra Zila de Ferro dar uma espalada na cabeça vamos lá ajudei já o Edwin Frey e vamos embora passando por Reventry Hall hum vamos vir é, vamos vir aqui ó onde eu tava indo Ten Towers será que é uma uma cidade pra eu tomar sei lá talvez eu esteja fazendo um mau negócio talvez não deixa eu ver Volantes e Mir formaram uma aliança legal isso lá em Essos não me interessa o que anda acontecendo ô ô ô ô ô as Ilhas de Ferro tão invadindo bonito aqui ah mais um mais uma vítima pra mim vamos vamos é não não o o Robert Sir Robert eu que vou atacar ele nem vem nem vem vou te perseguir nem que você vá pra além da muralha vamos lá fica aqui fica aqui e ó que se você for pra além da muralha você não tá seguro vem 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 ô que que é isso John Umber ah uma campanha militar beleza eu cuido deles e aí depois eu procuro John Umber olha olha aqui perto das torres aqui The Crossing a batalha opa você parece um selvagem cara você não parece das ilhas de ferro não você é um impostor um mercenário vamos lá se renda ou morra haha vou te atacar você vai ver só o que vai virar do C e vambora charge the enemy vamos pra batalha aí legal 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 agora opa eles estão atrás do morro estão atrás do morro né tá atrás do morro nem tão atrás assim peraí peraí acampa acampa aqui vai camper dá uma de camper fica por aqui deixa eu ver onde eles estão realmente acho que eles estão eles estão eles estão nessa estão nessa direção deixa eu ver não não é eles estão nessa mesmo ô meu Deus e o centro de localização terrível vamos lá é peraí estão vindo aqui né é agora sim agora sim vem vem follow me me segue aí todo mundo vem aqui cadê os caras eles devem eles estão estão bem ali estão bem ali vem lá vem lá me segue aqui e agora que eu tenho muita cavalaria vamos dar o charge vamos aproveitar a minha cavalaria pra arrebentar com esses ironborn tudo a pé aqui vamos lá vamos lá minha lança vai não consegui fazer nada com ela fiquei preso isso isso não foi uma boa ideia vai lá vai lá beleza ih ih rapaz eles mataram até meu cavalo vamos lá é mataram meu cavalo faz tempo né opa acho que eu vou sobreviver aí eu tenho um machado pequeno ele é ótimo pra essas situações de combate extrema e de espaço apertado legal boa quase fiquei sem escudo mas os caras estão sendo tudo arrebentado por mim boa minha cavalaria chegou já pra dar um um jeito no negócio o que eu fui fazer gente opa isso não é bom toma respira respira veado aí beleza beleza toma e quebrou meu escudo é brincadeira ufa acho que fortes emoções já foram vividas não 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 preciso de mais não não podem lutar aí luta aí tranquilo eu já fiz meia parte nessa batalha digamos que eu servi de sei lá servi de escuro de proteção fiz igual aqueles pra quem já jogou World of Warcraft servi de um de um paladino aqueles lá que cura atrair os bichos tudo pra cima enquanto os warriors ficavam batendo joguei um pouquinho bom foi o que eu fiz ainda bem vambora os caras estão estão em algum lugar por ali é que eu não consigo ficar longe da batalha eu vejo as brigas eu tenho que ficar junto uma pena acho que é a primeira vez que se meu cavalo morre né porque eu acho que se ele morrer mais algumas vezes eu já ganhei eu perdi a batalha enfim lutei não fui pras ilhas de ferro mas consegui lutar contra as ilhas de ferro perdi dois dois feridos legal só foi bem pouco só que opa o que aconteceu uai alam manage to escape bônus por que é que eu ganhei eu ganhei bônus aqui que legal que tipo de bônus foi esse que eu não entendi porcaria nenhuma mas ganhei ganhei tudo que eu ganhei tudo que é de graça é bom vamos lá tá feito então onde é que eu vou será que The Crossing acho que é um castelo porque eu tenho que eu tenho que ir pro norte quero ir pro norte por que porque eu tenho que achar o John Amber pra gente fazer um pra ir pra campanha militar dele agora onde que eu vou achar o John Amber eu tenho que perguntar pros caras lá no norte provavelmente ele vai estar no norte então vambora porque eu tô louco pra andar em bando de novo vamos atravessar essa essa passagem do mal aqui e aí eu vou fazer o resto peraí 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 esqueci de me dar o upgrade aqui dos meus soldados vamos lá vou dar o upgrade você 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 e é isso aí vamos lá deixa eu pausar aqui porque eu fiz coisa errada bora pra Mold Kaylin o Fosso Kaylin com as suas altas torres se não me engano só 3 sobraram vamos lá salva e bora subindo bora pro norte tem que achar o John Amber em algum lugar ah talvez ele já tá aqui deixa eu ver aqui Sir Kyle Morse Amber quem que é o Marechal é o Morse Amber ou o John Amber não importa vamos lá deixa eu ver aqui cadê I wish to ask something the location of someone Lord John Amber cadê Our Marshal eu quero saber onde tá o nosso Marechal você tem que tá por aqui né meu amigo John Amber tá ah ele tá prisioneiro Our Marshal Morse Amber é o Marechal tá eu que tô confundindo o nome The Crossing Sweet Sister Ah tá é o carinha que eu vi por aqui cadê é ele mesmo bom bom ô você me chamou ô mas volta aqui criatura você me chamou pra eu me unir tua campanha militar e você tá indo pro norte me deixando na mão ah pelo amor de Deus volta aqui vamos vamos o que que esse cara tá fazendo vai entender vamos lá acompanha vamos lá vamos acompanhá-lo acompanha não eu tenho que ir até ele ô cara pelo amor de Deus tá todo mundo atrás de você e você tá indo você tá indo pra onde pra Mulde que ele é pra ele olha só olha só o bando de nortenho que tá vindo por aqui até o rei até o Robb Stark tá aqui vou falar em Robb Stark deixa eu conversar com você aqui cara porque eu tô meio chateado com você adriado Robb vem aqui antes que eu te leve pra gêmeas hein deixa eu ver aqui deixa eu falar com ele aí beleza subiu minhas relações com ele legal give up a thief peraí eu sou Lord K não entendi peraí deixa eu dar uma olhada aqui no notes cadê o characters deixa eu ver aqui lá no K porque agora eu tenho o nome embora talvez deixa eu ver aqui ah eu não tenho o feudo enfim cadê a porcaria do Morse Amber a company Morse Amber que eu não eu não acho o cidadão aqui eu não sei nem pra onde ele tá indo enfim se falha essa missão beleza pelo menos eu tô no bando aqui que vai pra algum lugar agora pra que lugar que eles estão indo eu não sei porque a gente tá indo em direção no Interfell cara a gente tá indo em direção errada a gente devia estar indo pro sul não pro norte né eita tem um tem um cara das Westerlands aqui não 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 vou 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 até lá você acha que eu vou eu vou ficar fora de uma briga contra as Westerlands você tá louco deixa eu vir aqui é vamos ajudar o meu amigo e charge the enemy vamos atacar o inimigo aqui briga lá significa mais espólios mais mais tudo mais moral pro exército vamos lá não podemos deixar as Westerlands virem tão a norte assim né vamos embora vamos tomar cuidado agora pra não perder meu cavalo também porque não é uma coisa legal perder cavalo né afinal o que eu mais perdi foi cavalo pelo menos eu aprendi a montar um pouquinho melhor que eu montava antes mas enfim a pedra me atrapalhou aqui vai lá vai lá tem essa não tem essa não as Westerlands vão vamos ferrar comigo isso 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 toma derrubei derrubei teu cavalo quero ver quem vai derrubar o meu cavalo agora vai lá vai lá eu vou entrar aqui calma 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 vai vai não consegui bater ninguém vai pega a espada agora a espada que vai vamos lá vamos lá acho que acho que eu vou perder o cavalo sim talvez talvez eu perca vai lá toma boa e é isso aí é isso aí tem que tomar cuidado aqui principalmente contra os Westerlands aí beleza bom vou descer do cavalo né melhor perdi o botão rápido vai 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 isso você acha que eu tenho o mira de Westerlands agora é um pouquinho ainda mas depois que eu derrotei vocês em tantas situações diferentes tá bom eu derroto vocês dois aqui ó toma aí ó já foi um vem outro cadê o outro peraí vamos ter calma também né eu não sou tão miraculoso assim peraí eu falei que eu derrotava dois já são três aquele que morreu mas esses dois aqui ai meu Deus eu não derroto não agora não ih rapaz vamos peraí calma tem que parar de dar um de Chuck Norris aqui vamos vamos aí beleza beleza vai vai agora beleza dei mais preocupação pra vocês maldito toma vou derrubar você lord tá bom aqui toma quem que é esse cara ai derrubei era o ah não era heavy weapon's knight eu achei que fosse o lord deles mas não era não pelo menos meu escuro tá intacto né queria poder falar o mesmo em relação a minha vida aqui mas tudo bem vai lá vai lá esse arqueiro arqueiro é mais tranquilo não digo que é tranquilo é mais tranquilo op toma toma ô mas como assim eu acertei na tua cara sei lá vai que aconteceu igual o Tyrion enfim vem vem isso cadê o resto do povo tá fugindo até o carinha fugindo ali vai beleza tem um outro aqui mas ele já tá ferrado ah se eu tivesse um machado arremessável agora eu ia errar de qualquer jeito mas pelo menos pra falar que eu não fiz nada vamos vamos vocês tão muito lerdo apesar que eu não vou alcançar ele nunca eu acho sei lá sou corintiano e não desisto nunca vamos lá cadê vocês então ficaram pra trás não só que eu não vou alcançar ele não deixa quieto melhor desistir mesmo vai 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 anda anda se que me arrependa acabou né fala fala que acabou persegue aquele cara logo e já era é já era uma hora aí já era foge logo eu dei esse finalzinho de batalha quando os caras tá fugindo tá todo mundo perseguindo eu ainda por cima eu tô fora do cavalo isso daí não é muito legal ganhamos fala 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 aparece logo aquele negócio pra apertar tab pra sair porque eu tô afim de de seguir viagem e sei lá vai que eu quero achar o marechal né o more zumber pra gente implementar na campanha dele militar aí ganhamos enfim e deixa eu ver Richard Ryswell o que ele tá falando aqui tá me agradecendo só e você tá em débito comigo por quê? eu te libertei? ah eu te libertei Lord Donnell Lock por acaso ele é aquele lá que servia o Lord Bolton não sei não sei bem o nome completo dele né aquele lá enfim vamos lá tem que fazer muita coisa pra não dar spoiler aqui porque vai que alguém ainda não viu a terceira temporada e não sabe a relação dele com o Jaime então eu vou ficar quieto e o que que vai acontecer? ah legal tem um cavalo aqui mas não presta pra mim e eu tenho alguns capacetes das Westerens aqui ó tipo esse daqui Lannister Helmet blá 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 vamos lá vamos colocar ele aqui e aproveitando esse negócio do Lannister Helmet deixa eu dar uma olhada pra ver se algum companion meu tem ou talvez não tem o tipo Alexosand ah não Alexosand já ele tá um perfeito soldado das Westerens ele tá muito muito bom então beleza tenho que fazer um upgrade em mim em mim mesmo agora deixa eu vir aqui aumentar minha carisma e a minha liderança minha leadership pra eu ter mais soldados aqui no agora fazer meu exército cada vez maior que é um exército grande que eu quero que eu preciso até posso dizer tenho 51 soldados agora subiu pra 60 legal legal subiu pra 60 aqui então eu tenho que sair recrutando em algumas vilas aí alguma coisa só que antes peraí salvar aqui pra não perder essa essa coisa que acabou de acontecer deixa eu perguntar uma coisa pra você aqui ó quero saber onde é que tá o nosso marechal aqui our marshal more zumber deixa eu ver ele tá entre searing castle e queen's top legal vamos ver onde eu acho ele queen's top onde é que é queen's top ah ele tá por aqui acho que ele foi acho que ele tá indo pra norte aquele maldito lá então vamos lá vamos vamos pra norte também que eu preciso encontrar ele né ou será que ele desceu pra sul e eu não sei ei filho da mãe espero que você tenha entrado aqui em searing castle hein porque se não quando eu te achar eu vou te atacar tá bom não chega tanto mas vamos lá vamos vir aqui the lord's hall espero que se não achar um lord pelo menos alguma lady esteja aqui não está maldita não tem ninguém aqui nessa porcaria vai vamos descendo pro sul vamos descendo pra queen's top então vai lá preciso fazer alguma coisa recrutar opa quem que é você oh rob oh rob volta aqui volta aqui tem que falar com você né bom ver que você está vivo ainda oh legal derrotei aqui alguma coisa e derrotei não comentou minha opinião com ele deixa eu ver torren square e searing castle o filho da mãe ele está andando por aqui ah pelo menos torren square é uma cidade dá pra eu entrar lá fazer alguma coisa onde é que você está indo rob pra falar a verdade você está tentando achar o more zumber também bom não sei vamos lá honorable man beleza se eu não achar aquele maldito aqui pelo menos eu tenho uma taverna honorable man tá que que é isso honorable ai tá cheio de homem honrado por aqui ó e cadê o maldito marechal será que ele entrou aqui em torren square fala que ele entrou em torren square por favor senão eu vou desistir da campanha louca dele e a gente vai fazer outra coisa rapidinho deixa eu ver aqui the arms merchant vamos vender algumas coisinhas pra ele não essa espada eu não vou vender ah lá vende 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 tudo talvez esse capacete seria sábio guardar por causa dos meus futuros companhias que possam vir aparecer por aí aí pro que eu venha armar bem eles eu já tenho capacete já tenho espada já tenho tudo então beleza vamos comprar comida que não seja pão vamos comprar umas uvas aqui só pra variar um pouquinho e vamos entrar na taverna vamos ver aqui quem que eu acho quem que é você você é quem que é você parece nome japonês hum tá great city of astapor most favorite será que ele vende os imaculados eu nem vou ler eu vou tentar deixa eu ver ah imaculados não importa quanto eu tiver oh meu amigo peraí peraí onde é que eu acho você de novo deixa eu ver I'd like to take up residence in my place and instruct you and recruit about the way of your affair não não quantos imaculados eu quero nove imaculados nove vamos lá comprei puta que o pariu 3600 mas tudo bem são imaculados tá tudo certo cara foi um prazer fazer negócio com você espero poder te achar por aí qualquer dia desse né vocês são tudo uns idiotas perto daqueles imaculados vamos lá deixa eu dar uma olhada aqui cadê unsolids cadê eles tem um nove olha só beleza olha eu gastei pra caramba mas tudo bem tudo bem tudo bem agora eu tô feliz eu estou não 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 salvou ufa achei que tivesse dado pau no jogo só porque eu contratei os imaculados espero te achar por aí de novo pra eu comprar alguns imaculados de você é caro mas tudo bem e aí eu até esqueci do morse umber apesar que o filho da mãe já deve estar em algum lugar a essa altura ali tem uma lady deixa eu perguntar pra ela uma lady Jonah Woolfield o que que eu vou fazer vamos ver aqui o que que eu vou fazer vou perguntar pra você aqui aonde está o nosso marechal deixa eu ver ele está perto de sentinels 3 no momento onde é essa porcaria se essa campanha militar já tiver acabado deixa eu dar uma olhada não não tá ele está perto de sentinels 3 aonde é essa ah tá aqui tá aqui tá aqui por favor senhor esteja aqui my lord vamos lá agora que eu tenho nove imaculados está tudo certo sentinels 3 ah finalmente maldito vamos lá estou a teu serviço tá beleza eu derrotei ele sim eu sou estou pronto pra me unir você vamos lá o que a gente precisa deixa eu acompanhar esse cara e eu acho onde é que você está indo só pra saber né porque você sabe né que eu eu não tenho que eu tenho que testar meus imaculados você sabe como é que é eles precisam de treinamento eu não tenho dragões como a a menina lá então eu preciso testar o meu soldado na batalha você entendeu então me leva pra uma luta né pelo menos onde é que você está indo criatura sei lá o que esse cara está fazendo mas vamos lá vamos lá vamos seguir ele mas eu acho que por hoje já deu de seguir lords e tudo mais eu acho que já deu um episódio bom eu acho que eu estou gravando aqui há algum tempo e bom pra testar meus imaculados no próximo vídeo eu testo então é isso aí pessoal espero que tenham gostado mesmo do vídeo se gostaram do vídeo cliquem no gostei se não gostarem sem problemas cliquem no gostei mas se gostaram mais ainda adicionam os favoritos e também se inscrevam no canal então é isso aí espero que tenham gostado mesmo do vídeo e até a próxima falou tchau tchau